Bom dia, Arnildo. Estás em Moçambique, principalmente na Beira, onde viste a Treceira, uma província que tens boas recordações e viste aqui ver o treino dos seus antigos colegas. Como é que viu o ferroviário? Como é que viu o moçambicado de Moçambique? Bom, bom dia. Sim, estava aqui a ver o treino com os colegas e tem uma muito boa equipe, um bom treinador, com muito bons princípios, filosofia do jogo, trabalho, treinos. Então, gostei mesmo de ver uma equipa jovem, com também alguns já mais experientes. E isso é muito bom, eles têm trabalhado muito bem, muito duro. E acima de tudo eu acho que é uma equipa que com trabalho, com dedicação e entrega pode colher bons frutos. Qual é a diferença que viu entre o ferroviário de Arnildo e este novo ferroviário? É isso aí. Como é que eu posso dizer? Na altura tínhamos mesmo, epa, não digo por eu estar naquele tempo. Hoje aqui já tem muito mais jovens, da formação, com oportunidade. É uma equipa muito mais jovem do que aquela equipa que tínhamos na altura. Era uma equipa mais madura, com muitos jogadores experientes, muitos líderes que ajudavam bastante o balneário. Tínhamos uma equipa, um balneário muito coeso, muito forte, muito unido. Não conheço, não posso dizer, porque não conheço também o balneário agora como é fora daqui do campo. Mas naquela altura mesmo, acho não, tenho a certeza que esse era o nosso forte. Era o balneário, era... Era aquele conjunto, não digo que aqui não tem. Tem um conjunto bom, porque eu vi durante os treinos, mas se calhar posso eu estar aqui a tirar relações muito cedo, prematuras, por não conhecer bem as coisas. Mas aquilo que deu para ver é uma equipa, um grupo de trabalho muito, muito unido também, que gosta de trabalhar com muitos jovens, como eu disse, jovens que querem. Então, quando tem muitos jovens é sempre bom também, mas também ter líderes dentro do balneário e fora, dentro e fora das quatro linhas, isso é muito bom. E naquela altura tínhamos este que era o nosso forte. Renil, o Ferroviário quer fazer um bom campeonato, o Ferroviário perdeu na semana passada com o Ferroviário de Maputo. Qual é a mensagem que você deixou para os seus colegas para um jogo difícil, num terreno difícil, onde o Ferroviário já foi feliz, que é contra a União Esportiva de São Paulo? Bom, é assim, no mundo do futebol eles estão aqui, todo mundo sabe que tem dias que nem todos os dias é quinta-feira, como se diz, né? Mas tem momentos que vão acontecer em que não conseguimos ganhar, ou por não propriamente, porque jogamos bem, não conseguimos fazer gol, ou o adversário foi por uma ocasião e fez o gol. Então, o futebol é muito disso. Então, conta aquele que ganha, aquele que introduzir o maior número de bolas na baliza do adversário. São jogos assim, e isso aqui, eu tenho a certeza, depois daquele jogo, porque a equipa jogou bem, porque infelizmente não conseguiram finalizar com êxito as oportunidades que criaram. Mas neste jogo, eu acredito que a equipa vai para não tentar recuperar. É para ir, vão para lá, para ganhar e trazer os três pontos para casa. Obrigado, Trinito. Obrigado.